Vou começar aqui a gravação. Vamos lá, então. Gabriel que falou ali. Pode começar lá no 47. Como é que faz o 47 ali, Gabriel? Como é, professor? É que eu estou indo para o meu quarto agora, porque eu não estou no meu quarto, porque estava dando faxinha. Professor, vou pegar meu livro rapidinho, já volto. Beleza, já demorou. Obrigado. Deu, é 47, né, professor? Isso, Gabriel. Tá, vou pegar aqui o livro. Exercício 47, da página 103. Tá. Três torneiras despejam 5 mil litros de água e um reservatório em cinco horas. Em quantas horas as torneiras despejam 6 mil litros de água? Aí tem que separar os dados, né? Isso, vamos fazer isso. Então, a primeira coisa é vamos separar os dados. Deixa eu apagar aqui para a gente começar a fazer. Tá, que dados que a gente tem? A gente tem as torneiras, os litros... Torneiras, deixa eu escrever aqui, peraí. Torneiras, litros e mais o quê? É, torneira, os litros e o tempo. Daí são três torneiras, 5 mil litros e cinco horas. Vamos lá, então. Três torneiras, 5 mil litros em quantas horas? Cinco horas. Cinco horas, ok. Qual a outra informação que a gente tem ali? A outra informação é seis torneiras, seis mil litros e a hora é X. A hora é X, muito bem, porque é o que a gente está perguntando ali. Ok. Feito isso, você fez metade do problema, que é montar a nossa tabela. O que a gente precisa fazer agora, Gabriel, em seguida? Agora, a gente tem que ver se é diretamente ou indiretamente. Isso, diretamente ou inversamente. A gente pode falar o inversamente, tá? Então, vamos lá. O 5X em relação às horas, em relação às torneiras. Quanto mais torneiras tiver, mais horas a gente vai gastar? Ou quanto mais torneiras tiver... Menos. Menos, tá. Então, isso é inversamente ou diretamente? Inversamente. Isso, muito bem. Então, aqui, a primeira vai ser inversamente proporcional. Ok. Agora, vamos pensar na outra aqui, ó. A quantidade de horas para a quantidade de litros. Quanto mais litros a gente tiver, mais horas vai demorar? Ou quanto mais litros a gente tiver, menos horas? Diretamente. Quanto mais horas, mais litros. Exatamente, diretamente. Então, vou até usar outra cor aqui, ó. Esse daqui para cá vai ser diretamente proporcional. E agora, como é que a gente faz para montar essa equação, Gabriel? Aí, agora, tem que fazer... Se não me engano, invertia, né? É, isso. Vai inverter. Quando é inversamente, a gente inverte, né? Mas, antes de começar, a gente coloca sempre a coisa que tem X isolada dos demais, tá? Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu só mudar o nosso plano de fundo aqui, porque ele sempre coloca o branco próximo. Então, eu vou começar aqui, ó. 5 sobre X igual. Aí, beleza. Vamos copiar as informações que a gente... Agora, 6 sobre 3 e 5.000 sobre 600. Isso, olha só. Como é inversamente, o Gabriel colocou o inverso ali, ó. 6 sobre 3, tá vendo? Porque como é inversamente, inverte. E o outro ali, a gente coloca vezes 5.000 sobre 6.000. Beleza. E agora, como é que eu faço essa conta? Aí, agora, tem que multiplicar o de cima pelo de baixo e o de baixo pelo de cima? Não. Isso só acontece quando a gente tá fazendo ali a proporção. Isso daqui, ó. Todos os números aqui estão todos no mesmo lado. Então, eu vou multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Mas antes de multiplicar, pra ficar mais fácil, eu posso simplificar esse 5.000 por esse 6.000. Não posso? Sim. O que dá pra fazer? 5 e 6. Isso. Só vai ficar 5 e 6. Eu vou cancelar aqueles zeros ali, ó. Então, vai ficar 6 sobre 3 vezes 5 sobre 6 aqui. E do outro lado aqui ficou 5 sobre X. Ok. Aí, eu faço a multiplicação aqui, ó. 6 vezes o 5 dá quanto? 5 é 35. 30. Não, é 30. Embaixo, 6 vezes o 3 fica quanto? É 18. 18. Então, olha só. Ficou 5X igual a 30 sobre 18. Eu vou colocar isso no próximo frame aqui pra gente. Então, ó. 5 sobre X igual a 30 sobre 18. Só um instantinho que tem alguém entrando agora aqui. Ah, tá. A Brenda. Beleza. O que dá pra fazer mais, Gabriel, agora? Agora, dá pra botar o 30 como se dividiu 30 por 6, né? Isso. Dá pra dividir o 30 por 6. Mas a gente, antes de fazer isso, tem uma outra coisa que é reduzir. Vou ler um pouquinho mais, né? Se eu reduzir, dá pra reduzir por quanto, Gabriel? Dá pra reduzir. Fica 6 e 3? É, eu fiz 3. Não, olha só. Eu consigo dividir em cima e embaixo por 6. Se eu dividir em cima por 6, fica quanto? Ah, 5. 5, 5. 5 e 3. Isso. 5 e 3. Então, ficou 5 e 3. E aqui embaixo? 5. 5 igual a 3. x igual a 3. Tá vendo? Equação super complicada. Perguntando pra gente. Poxa, 5 sobre 3 é igual a 5 sobre x. Qual é o valor do x, né? Tipo, então, é bem fácil essa equação. Então, a gente chegou que a gente vai precisar de 3 horas. É isso mesmo? Isso. 3 horas pra encher com 6 torneiras, 6 mil litros de água naquela piscina, tá? Então, a nossa informação final foi isso daqui. Fechou, Gabriel? É isso mesmo. Vamos pra próxima questão aqui. Uma outra pessoa fazendo pra me ajudar. Vamos fazer, então, o exercício 48. Quem fez o 48 aí e quer me ajudar? Brenda, você que chegou agora. Página 103. Tá acompanhando? Tá. Ah, você fez o exercício 48? Não, não entendi muito bem. Você fez algum dessa página? Brenda? Fez algum exercício aqui que era de atividade, de tarefa pra vocês fazerem? Que a gente já fez num outro momento e já tava refazendo? Fez ou não fez? Brenda? Ah, vamos lá. Manu, o que que você fez, Manu? Você fez essa? Ah, não. Eu fui o 48, não. Eu não entendi. Eu não soube fazer, na verdade. Você fez alguma, Manu? Eu fiz a 47 e a 49. Ah, posso fazer a 49? A 48? Pode. Pode ser a 49, então. Bruno, você fez a 48? Cara, assim, eu fiz do jeito que eu conseguia fazer, talvez, porque eu não entendi muito bem. Pode ter errado, mas eu fiz do jeito que eu consegui fazer. Beleza, então, como é que... Claro, claro. Você viu como o Gabriel fez ali agora? Eu vi, mas eu não entendi muito bem. Tá, o que que você não entendeu ali na explicação que ele deu? Como ele fez? Tá. Foi assim. Assim, ó, a primeira coisa que tem que fazer é montar a tabela. Depois de montar a tabela, tem que fazer o lance do diretamente e inversamente proporcional. E depois, a gente monta a equação e resolve a equação. A parte de montar e resolver a equação é mais fácil, tá? Então, na hora de fazer esse negócio do diretamente e inversamente, eu me confundo porque, às vezes, eu acho que é uma coisa, daí eu acho que é outra, daí acabou... Então, vamos fazer isso comigo, então, para ver se a gente vai entender ali como é que é. Lê para mim o exercício 48 e depois a gente monta a tabela. Vai lá. Tá. Um pacote com 40 cadernos e 70 páginas cada. Um tem medida... Não, peraí. Tá. Um tem medida de massa de 36 quilos. Qual é a medida da massa de um pacote com 35 cadernos e 60 páginas? Ah, tá. Isso. Vamos lá. Então, vamos montar essa tabela aqui. Que informações que eu tenho aqui nesse problema? É que um pacote com 40 cadernos e 70 páginas pesa 36 quilos. Tá. Então, que informação que a gente faz? É o caderno, as páginas e o peso, né? Então, eu vou colocar ali as informações. O caderno, as páginas e vou colocar quilograma aqui para a gente entender que é a massa, tá? Então, caderno, página e peso. Ok. Os quilogramas, né? Então, a primeira informação ali é 40 cadernos, 70 páginas, 36 quilos. 40 cadernos, 70 páginas, 36 quilos. Ok. E aí a gente continua. Qual é a medida de 35 cadernos com 60 páginas? 35 cadernos com 60 páginas, vai ficar quanto? Tá. Aí agora, vamos fazer o questionamento ali do diretamente e do inversamente proporcional e eu acho que você vai conseguir entender. Olha só. Pensa. Se eu tiver mais cadernos, vai ser mais pesado ou vai ser menos pesado? Vai ser mais pesado. Então, isso significa diretamente proporcional. Tá vendo? Vai ser mais leve, então. Porque tem mais cadernos. Isso. Se tivesse menos cadernos, seria mais leve. Se for mais pesado... Mais cadernos, seria mais cadernos. Isso. Tá vendo? Os dois estão subindo ou os dois estão descendo. Então, significa que é diretamente proporcional. Porque os dois fazem o mesmo movimento. Tá vendo? Sim. Então, por ter menos cadernos e menos páginas, vai ser, obviamente, mais leve. Isso. Então, isso é diretamente proporcional. Tá vendo? Então, assim, quando aumenta os cadernos, aumenta o peso do negócio. Quando diminui, diminui o peso. Então, isso é diretamente proporcional. Porque as duas vão na mesma direção. Agora, vamos fazer essa comparação com a quantidade de cadernos. Aliás, a quantidade de páginas para o peso final do negócio. Pensa. Um caderno, quando é mais grosso, ele é mais pesado ou ele é menos pesado? Mais pesado. Tá, então, mais páginas significa mais peso. Sim. Concorda? Então, também vai ser diretamente proporcional. Essa daqui, ó. Então, a relação das páginas com o peso vai ser também diretamente proporcional. Então, nesse caso aqui, ó. A gente não vai precisar girar nada. Então, esse cara aqui vai ficar isolado de um lado. E esses caras aqui eu vou botar do outro lado. E vou fazer uma multiplicação entre eles. Então, vou abrir aqui mais um. Deixa eu só copiar aqui que eu acho que fica mais fácil. Duplicar. 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 E duplicar. Tá bom. Chegamos no final. Então, vamos para esse aqui. Deixa eu fechar isso daqui. Tá lá. Anterior é igual. Beleza. Então, aqui vamos limpar o frame. Então, o que a gente pegou ali, ó. A gente tinha 36 e o X. Então, esse cara vai ficar isolado desse lado, ó. 36 sobre X. Vai ser igual. Aí, eu vou pegar essas colunas aqui, ó. 40 sobre 35 vezes 70 sobre 60. Então, 40 sobre 35. E multiplica. 70 sobre 60. 70 sobre 60. Agora, fazer a conta, Bruno. Tu sabe fazer. Eu tenho certeza. Como é que faz essa conta aqui? É cruzado? Não, não, não. O cruzado é depois. Essa primeira parte aqui, ó. Como tá no mesmo lado e é uma multiplicação. Vai ser de cima, pelo de cima e de baixo, pelo de baixo. Mas eu não vou fazer a sofrência contigo. Eu vou dizer, olha. Antes de tu multiplicar, simplifica esse troço. Simplifica. Ah, eu já sabia. Eu já ia falar. Aí, simplifica. Beleza. Então, simplifica por 5. Por 5. Então, vai ficar aqui 8. E aqui fica 7. 7. E esse cara aqui, ó. Não precisa ser por 5. Posso simplificar pra uma outra coisa. Que é outra fração aqui do lado. Por 10. Isso. Por 10. Então, aqui eu divido em cima e embaixo. Por 10. Pô, ficou bem mais fácil de fazer a conta agora. Então, olha só. Desse lado aqui, ó. 8 vezes o 7 fica quanto? Fica 56. 56. E 7 vezes o 6? Fica 42. 42. Ok. Então, ficou essa fração aqui, ó. 56 sobre 42. Então, eu vou passar aqui pro próximo. Vou escrever lá, ó. 36 sobre x. 36 sobre x. Igual a 56 sobre 42. Só que esses dois números aqui, ó. Estão na tabuada do 7. Então, eu posso simplificar em cima e embaixo por 7. Se eu simplificar em cima e embaixo, fica quanto, Bruno? Por 7 vai ficar. Isso. Em cima 8 e embaixo 6. Isso. Em cima 8 e 7. 6. É, vai ficar a mesma coisa do outro. Porque eu fiz a conta. Isso. Só que eu posso simplificar ainda mais uma vez. Fica quanto? Por 2. Por 2. Vai ficar 4 sobre 3. 4 sobre 3. Perfeito. Então, ficou aqui, ó. 36 sobre x. Igual a 4 sobre 3. Eu vou escrever isso de novo aqui, ó. Tá, daí agora é cruzado, né? Porque não tá na mesma linha. Exatamente. Agora é cruzado porque não tá na mesma linha. Então, vai multiplicar ali e vai ficar quanto? Vai ficar... Calma aí. 6, 12, 18. Caraca. Eu vou fazer a conta errada. Dá 108. É, isso aí. Eu ia falar 108, só que eu tava em dúvida de ir. 108, 118. Não, é 108 mesmo. Tá certo. Então, ficou aqui, ó. 4x igual a 108. Quanto que vai ser o valor do x agora? Daí agora é... Multiplica... Ah, multiplica... Não, calma aí. Dividir. Dividir os dois, isso. Isso. Dividir os 108 por 4. Se fosse 100 dividido por 4, daria quanto? Daria... Caraca, tô mal hoje. É, 25. 25. E aí, quanto que dá 8 dividido por 4? É, 2. Então, ficou 25. Isso, ficou 27. Fechou. Tá vendo? O x fica igual a 27. Então, o que que acontece? A nossa resposta final seria o seguinte. Se a gente tivesse 35 cadernos com 60 páginas, pesaria 27 quilos. Pronto. Tá vendo? Não é difícil, assim, ó. O grande salto ali do conhecimento é assim, ó. É a gente pegar e conseguir entender o que que é diretamente e o que que é inversamente proporcional. A ideia é, quando a gente compara a coluna do x com as outras individualmente, aqui, eu tenho que saber se quando eu aumentar a outra coluna, vai aumentar também a coluna onde tem x. Se aumentar, é porque é diretamente proporcional. Se uma aumentar e a outra diminuir, é porque vai ser inversamente proporcional. Tá? É basicamente isso. Vamos pro próximo exercício aqui, o 49. Pedro, você fez o 49? Aliás, era a Manu agora que ia fazer o 49, né, Manu? Fala ali pra gente como é que faz o 49. Vai lá. Tá, primeiro tem que fazer a tabela lá, né? Isso. Vamos fazer as tabelas, então, aqui, ó. É peça, dias e metalúrgico, né? Então, aqui, ó. Peças, dias e metalúrgicos. Então, vamos ler aqui a primeira informação. Oito metalúrgicos, 400 peças, 6 dias. 400 peças, 6 dias. Ok. Vamos pra segunda parte aqui. São necessários quantos metalúrgicos? Então, aqui, ó. Nosso x vai estar no metalúrgico. É, 300 peças, 3 dias. 300 peças, 3 dias. Ok. Vamos fazer as comparações, então. Manu, quanto mais metalúrgicos eu tenho? Mais peças eu consigo produzir? Ou quanto mais metalúrgicos, menos peças? Quanto mais metalúrgicos, menos peças, né? Exatamente. Mais peças. Então, nesse caso, vai ser diretamente proporcional. Tá? Porque os dois crescem ao mesmo tempo. Então, diretamente proporcional. Deixa eu fazer de outra cor aqui pra gente ter um destaque bacana. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vou fazer aqui outra cor. Pronto. Diretamente proporcional. Ok. Agora, vamos pegar o próximo aqui, ó. Se eu tivesse mais metalúrgicos, ia aumentar a quantidade de dias? Ou quanto mais metalúrgicos, menos dias eu ia precisar trabalhar? Quanto mais metalúrgicos, acho que menos eu ia precisar trabalhar, né? Exatamente. É o lance da pia, é o lance da torneira. Então, é inversamente proporcional. Muito bem. Então, isso aqui vai ser inversamente proporcional. Vamos montar a nossa equação agora, tá? Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos pegar a primeira parte que tem a x aqui, ó. Então, a nossa parte que tem x é 8 sobre x aqui, ó. Então, 8 sobre x. 3 igual. Quem é diretamente proporcional, a gente não precisa inverter. Então, eu vou copiar ali, ó. 400 sobre 300. E quem é inversamente, o que faz, Manu? Quando é inversamente, o que faz? Tem que girar, exatamente. Então, vai ficar ali, ó. 3 sobre 6. É isso? É isso mesmo. Fechou. O que eu faço agora para resolver essa parte da equação? Ah, e agora? Ah, e agora tem que fazer as contas lá, né? Isso, tem que fazer as contas lá. Mas antes de fazer as contas lá, para a gente não sofrer fazendo as contas lá difícil, a gente vai simplificar. Ó, a gente tem uma fração aqui que está escrita, ó. 400 sobre 300. Precisa ter esse tamanho todo? Não. Eu posso dividir em cima e embaixo por 100, que é a mesma coisa do que eu cortar dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Então, ó, quando eu simplificar, isso aqui vai ficar 4 sobre 3 vezes 3 sobre 6. Ok? Ficou bem mais fácil agora. Certo. Só que essa fração aqui do lado, ó, 3 sobre 6, ainda não está na forma irredutível. Eu quero deixá-la na forma irredutível. O que eu posso dividir em cima e embaixo essa fração aqui, 6 sobre 3? Aliás, 3 sobre 6. Tá, pelo quê que pode dividir? Isso, é. Esses dois números são divisíveis por quem? Sei lá. Não. Não, por 2 não dá, porque o 3 não dá para dividir por 2. Mas por 3 eu consigo dividir em cima e embaixo, ó. O 3 está na tabuada do 3 e o 6 está na tabuada do 3. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, do jeito mais fácil ainda. 4 sobre 3 que multiplica 1 sobre 2. Aí sim eu vou fazer uma conta, vai ficar bem fácil aqui para eu fazer essa conta. Quer ver, ó. Deixa eu escrever novamente aqui, ó. 8 sobre x. 8 sobre x. Igual. 4 sobre 3 vezes 1 sobre 2. 4 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Ok. Você tem multiplicação de fração, Manu. O que você faz na multiplicação de fração? Igual que eu fiz ali com o Bruno, igual que eu fiz lá com o Gabriel. De cima, de cima e de baixo. Pelo de baixo. Isso, muito bem. Apesar de não ser a Manu, muito bem. 4 sobre 6. 8 sobre x. E agora, Manu? Manu, Manu, tá? O que eu faço agora? O último passo. Ai, agora eu acho que tem que fazer, tipo... Ai, não sei se tem que fazer 4... Vou voltar o que a gente fez. Vou voltar para a gente ver o que a gente fez na outra, tá? Ó, na passada... Ai, tem que fazer 4 por 6, não é? Deixa eu ver se esse é 4 por 6. Não, eu acho que a gente tem que fazer ali a multiplicação cruzada, né? Porque, olha só, é esse aqui, o 8 vezes o 6 e o 4 vezes o x, tá? Então, vai ficar 4 vezes o x, porque como está do outro lado, é a proporção que a gente está vendo aqui. Então, é 4x vai ficar igual a 6 vezes o 8, que dá 48. Ok, eu tenho essa equação. 4x igual a 48. Qual vai ser o valor do x? Como é que eu resolvo isso? x vai ser igual a quanto? Que número? Isso, é 12, porque eu vou fazer ali, ó. 48 dividido por 4, aí o x fica igual a 12, é isso aí. Tá? Então, a gente vai precisar... Vamos ver que pergunta que ele fez ali, ó. Vão ser necessários 12 metalúrgicos para fazer aquela especificação que eles pediram ali, tá? Então, fechou. Vamos para a próxima aqui, ó. 50. Quem que não fez ainda? A Naomi não fez ainda. Eu. Vamos lá. Quer fazer essa 50 aqui para a gente? Ah, eu posso fazer, mas eu não sei se está certo, né? Eu acho que você consegue. Vamos lá. Acredito em você. Como é que eu faço isso daqui? Lê para mim ali e aí a gente vai pegar as informações. Tá. É para eu ler a questão toda? Isso, isso. Por favor. Uma máquina produz 450 painéis de medida diária de 2 metros quadrados cada um. Trabalhando 6 horas por dia durante 5 dias. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Vou pegar agora essas informações porque a gente já tem bastante informação aqui, tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu vou pegar lá do começo porque já vai acabar ali os meus quadrinhos. A gente só tem 20 quadrinhos aqui, ó. Vou pegar as informações. A gente tem painéis, metros quadrados, 6 horas durante dias. Opa, essa aqui tem mais coisas, ó. Então, a gente tem ali painéis, tem 1 metro quadrado, tem o dia e tem horas. Ok? Vamos pegar ali 450 painéis, 2 metros quadrados, 6 horas e 5 dias. 6 horas durante 5 dias. Vamos pegar as outras informações. Agora, lê o resto ali para a gente. Quantos painéis de medida diária de 3 metros quadrados essa máquina produzirá trabalhando durante 6 dias, 5 horas por dia? Isso. Então, aqui, ó. 3 metros quadrados. Aí, inverte os números aqui, né? É 6 horas, 5 horas durante 6 dias. É isso mesmo? Isso. 5 horas, 6 dias. Está certo. Então, a pergunta vai estar aqui no nosso X. Tá, agora aumentou a nossa dificuldade. Antes a gente tinha 3 colunas, agora a gente tem 4 colunas. Resolve do mesmo jeito? Vai fazer diferença? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que acontece. Vamos pensar. Quanto mais painéis eu tiver... Aliás, quanto maior for o painel, Menos painéis eu vou fazer ou mais painéis eu vou fazer? Vamos supor. Se eu conseguia produzir um negócio que era desse tamanho. Se eu produzir um negócio com o dobro do tamanho, será que eu vou conseguir produzir mais ou eu vou conseguir produzir menos? Vai produzir mais. Menos. Menos porque é maior. Menos, exatamente. Menos porque é maior. Então, ó. Daqui para cá... Daqui para cá vai ser inversamente proporcional. Tá? Então, aqui, ó. O tamanho do painel em relação à quantidade de painéis vai ser inversamente proporcional. Beleza. Primeira coisa, a gente já sabe que é inversamente proporcional. Agora, vamos pensar. Quanto mais dias eu trabalhar, mais painéis eu vou ter? Ou quanto mais dias eu trabalhar, menos painéis eu vou ter? Mais painéis eu vou ter. Isso. Deixa ela responder, Brenda. Depois você responde um. Espera aí. Não sei se você quer participar. Não, não, não. É para nome. Diretamente proporcional. Beleza. Vamos lá pensar no próximo aqui, Naomi. Quanto mais horas ele trabalhar, mais painéis vai ter? Ou quanto mais horas, menos painéis vai ter? Mais painéis. Mais. Isso. Mais painéis também. Então, aqui, ó. Esses dois vão ser diretamente proporcional. Então, na hora que eu for montar, olha só. Eu vou botar esse cara aqui isolado de um lado. 450 sobre o X. Esse cara aqui, ó. Que é inversamente proporcional. Eu vou girar e os outros dois eu vou copiar normal, porque não são inversamente proporcionais. Tá? Então, vamos lá. Vou copiar. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer bonitinho aqui o próximo. Então, ó. Eu tenho ali 450 sobre o X. Então, aqui, ó. Deixa eu copiar com outra cor. 450 sobre o X. Igual. Quem é inversamente proporcional, eu giro. Então, esse cara aqui, ó. Vai ficar 3 sobre 2. Igual a 3 sobre 2. E multiplica. A 5 sobre 6. 5 sobre 6. Vezes o 6 sobre o 5. Ok. Como é que eu faço essa multiplicação aqui de fração ou... Não. O que eu tenho que fazer? É o de cima com o de cima. O de baixo com o de baixo. Isso. E não importa se tiver mais frações. Então, vai ser a multiplicação de todos os de cima. Pela multiplicação... Igual. Pela parte da multiplicação de todos os de baixo, ó. Então, ó. 5 vezes o 3 vai ficar 15. E 15 vezes o 6 fica 90. Então, em cima ficou 90. Agora, a parte de baixo. 6 vezes o 2 vai dar 12. E 12 vezes o 5 vai ficar 60. Então, ficou essa conta aqui, ó. 450 sobre x igual a 90 sobre 60. Eu vou copiar isso aqui. A gente vai simplificar ainda mais uma vez, ó. 450 sobre x igual... Vamos pensar o seguinte. Eu tenho 90 e tenho 60. Eu posso dividir em cima e embaixo por quanto, Naomi? Pra simplificar isso aqui. Por 10. Por 10 seria uma boa. Porque aí vai ficar 9 sobre o 6. Só que se você pensar um pouquinho... O 9 e o 6 estão na tabuada de alguém. Então, quanto mesmo? Tu falou? Por 30? Isso. Por 30. Então, se eu simplificar por 30 aqui, já vai diminuir horrores o meu número, ó. Vai ficar, então, 3 sobre 2. Aí a conta fica muito fácil de a gente resolver. Qual é o próximo passo, Naomi? É a multiplicação cruzada? Isso. Multiplicação cruzada. Então, vai ficar 3x igual a 900. 3x igual a 900. Que valor do x faz com que eu faça 3 vezes ele e dê 900? É 30? Vamos pensar um pouquinho. 30 vezes o 3 fica 90. Ah, é 300, né? Isso. Esparta. 300, tá? Então, aqui, ó. A gente tem 300. Então, o nosso x fica igual a 300. Então, a resposta que a gente teria que dar lá seria o seguinte. Seriam produzidos 300 painéis dentro daquelas especificações que eles deram ali. Eu não sei se vocês repararam, mas, tipo, todos os problemas que a gente resolveu é a mesma coisa. Tipo, só trocou o número. Então, assim, ó. Não tem nenhuma diferença aqui. Não tem nenhuma dificuldade. Depois que a gente resolveu 2 ou 3 ali, já começa tudo a ficar muito igual. Assim, a grande parte chata ali é fazer as contas. É fazer um monte de vezes a mesma coisa. Mas, são exercícios que são muito parecidos e é só o lance de saber fazer a montagem, tá? A Brenda, então, vai fazer o 51 pra gente. Pode ser, Brenda? Posso tentar. Beleza. Você já escutou bastante? Você pega rápido ali? Já escutou duas, três explicações disso aí? Já tá craque aqui. Vamos lá. Lê pra mim o 51 e depois a gente monta a tabela. Vai lá. Tá. Em uma república de estudantes moram quatro pessoas que gastaram 490 reais com alimentação a cada 10 dias. Beleza. Segura um pouquinho aí. Não, segura um pouquinho e a gente vai pegar as informações. Então, tem pessoas, dinheiro e dias. Então, vamos lá. Pessoas, dinheiro em reais e dias. Vamos lá pegar as informações. Quatro pessoas, quatro pessoas, 490 em 10 dias. Vai lá. Continua a próxima linha ali. Se mais duas pessoas passarem a morar nessa república, mantendo a mesma despesa por pessoa, então, quanto será gasto com alimentação a cada 15 dias? Tá. Então, que informações que eu tenho que colocar ali? Ele falou mais duas pessoas. Então, eu tinha quatro, mais duas, fica seis pessoas. A nossa pergunta tá no dinheiro, que ele quer saber quanto que a gente vai gastar. E ele tá falando que 15 dias. Ok. Agora, vamos pro grande salto aqui, que é saber se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos pensar aqui junto, Brenda. Se eu tenho mais pessoas, eu vou gastar mais dinheiro ou vou gastar menos dinheiro? Vai gastar mais dinheiro. Então, ó, aumentou as pessoas, aumentou o dinheiro. Então, é diretamente ou é inversamente? É diretamente proporcional. Exatamente, vai ser diretamente proporcional. Perfeito. Vamos pensar agora, de novo, os dias em relação à quantidade de dinheiro. Se eu tiver mais dias, eu vou gastar mais dinheiro? Ou se eu tiver mais dias, eu vou gastar menos dinheiro? Mais dinheiro. Mais dinheiro, né? Então, quanto mais dias, mais dinheiro eu vou gastar. Então, aqui também vai ser diretamente proporcional. Tá? Então, as duas aqui são diretamente proporcionais. Porque quanto mais pessoas eu tenho, mais dinheiro eu vou gastar. Quanto mais dias passar, mais dinheiro eu vou gastar. Então, vamos montar essa equação aqui, ó. Vai ficar 490 sobre x de um lado. Então, 490 sobre x desse lado. Igual. Aí, eu tenho 4 sobre 6, vezes 10 sobre 15. 10 sobre 15. O que dá para fazer para simplificar a nossa vida aqui, ô, Branda? Dá para dividir por... Por qual que dá para dividir por quanto? Isso. O primeiro aqui, a gente divide por 2. Vai ficar 2 sobre 3. E esse do lado aqui, o 10 sobre 15, eu posso dividir por quanto? Por 5? Isso. Muito bem. Vai ficar 2 sobre 3 também. Então, aqui desse lado fica 490 sobre o x. Quanto que é 2 vezes 2? 4 embaixo é 6. Vai dar 4 sobre 6. Opa! 3 vezes 3 é 6? Ah, não! 9! Sorry! 9! Muito bem. Então, ali, ó. Vamos simplificar de novo aqui, ó. Então, vai ficar 490 sobre x igual a 4 sobre 9. O que que eu faço agora como próximo passo? Passo, Brenda? Passa dividindo o 400 para o outro lado? É. A gente faz o lance de multiplicar cruzado, tá? Então, vamos multiplicar cruzado ali. Um para o lado, outro para o outro e já vai chegar no resultado. Olha só. Então, 4 vezes o x vai ficar 4x. E o 9 vezes o 490, a gente simplifica a nossa vida e faz o seguinte. Em vez de multiplicar por... Em vez de multiplicar por 490, a gente multiplica por 500. 500 vezes 9 dá quanto? 500 vezes 9. Quanto que fica? Não sei. 4.500. 4.500 menos o 90, porque eu tirei 10 de cada um, vai ficar, então, a 4.410, tá? Então, esse é o resultado ali do 9 vezes o 490, tá? Fiz essa conta aqui de cabeça porque eu fiz o seguinte. Em vez de ser 490, fiz 500. 500 é mais fácil de multiplicar por 9. Fica 4.500. E aí, eu tirei 90. Por que eu tirei 90? Porque em vez de ter 10, aqui em vez de ter 500, eu tenho 490. Então, eu tirei 10. Se eu tirei 10, então, eu tenho que fazer esse 10 que eu tirei, vezes o 9, que dá 90. Então, tira 90 do 4.500. E aí, vai me dar esse resultado aqui. Tá. Agora, o que eu faço para chegar no resultado final disso aqui, Branda? Tem que passar pelo outro lado multiplicando. Opa! Dividindo, sorry. Dividindo. Então, vai ficar ali 4.410 dividido por 4. Essa conta dá para fazer de cabeça aí. Quanto que dá? 1.102. 1.102 com 50. 1.102 com 50. Beleza. É isso aí. Tá? Então, a resposta, eles iriam gastar em 6 pessoas, em 15 dias, 1.102 com 50. Deu um número com vírgula aqui. Tem problema? Não, porque com dinheiro, esse dinheiro aqui, dá para dividir, ter essa casa decimal aqui bacana. E está tudo certo. Tá. Vamos para o próximo aqui. Vamos. Pedro, você quer resolver essas 52 para a gente? É. Você sabe resolver ou não sabe? Não. Ah. Então, vamos aprender então. Está na hora. Vamos lá. Lê para mim a questão 52. Vai lá. Em outra república moram 8 pessoas que gastam 1.280 reais com alimentação a cada 4 dias. Se chegarem mais 2 pessoas... Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Vamos lá. Vamos pegar essas informações. Então, 8 pessoas. Tanto de dinheiro em tantos dias. Então, ali, eu tenho pessoas, o dinheiro... E tenho os dias. Tá. Então, vamos lá. Eu tenho 8 pessoas. 1.280. Esses caras comem bem, hein? E aí, em 4 dias. Ok. Continua lendo ali para a gente. Vai lá. Se chegarem mais 2 pessoas mantendo a mesma despesa por pessoa. Então, a quantia de 1.600 reais para alimentação será suficiente para essas pessoas? Não. Será suficiente para quantos dias? Beleza. Então, vamos pegar as outras informações ali. Chegaram mais 2 pessoas. Então, tinha 8 mais 2 dá 10. Então, tem 10 pessoas. 1.600 reais. Opa. Botarmos 0 a mais, não. 1.600 reais. Para quantos dias? E aqui vem o nosso X. Tá. Agora, a gente... O X trocou de lugar. Se a gente for ver antes, o X estava aqui no meio. Estava na grana, né? Estava perguntando quanto vai ser o dinheiro para tantos dias. Agora, a gente tem que fazer a comparação dos dias com as outras informações. Vamos pensar o seguinte. Quanto mais dias eu tiver, mais dinheiro eu vou gastar? Ou quanto mais dias, menos dinheiro? É... Vai gastar mais dias? Não. Mais dinheiro? Isso. Mais dinheiro. Então, daqui para cá, vai ser diretamente proporcional. Porque os dois vão crescer juntos, tá? Ok. Vamos comparar agora a quantidade de pessoas em relação aos dias. Se eu tiver mais pessoas, a comida vai durar menos dias ou a comida vai durar mais dias? Vai durar menos dias. Então, dias em relação às pessoas vai ser inversamente proporcional, tá? Então, daqui para cá vai ser inversamente proporcional. E quando é inversamente proporcional, na hora que eu vou montar, eu tenho que girar esse carinha aqui. Então, vamos lá fazer a cópia do negócio aqui, ó. Vai ficar 4 sobre x igual... Aqui, inverte, é só colocar de cabeça para baixo. Vai ficar 10 sobre 8 vezes... Opa, lado errado. Aqui, 1.280 sobre 1.600. Então, 1.280 sobre 1.600. Tá. Você tem que simplificar, Pedro. Quanto você vai simplificar esse 10 sobre 8 aqui? É 5 sobre 4. 5 sobre 4, muito bem. E esse outro carinha aqui, que tem os números grandões, eu posso simplificar começando por 40. Que eu acho que fica fácil para a gente... Aliás, primeiro eu vou cortar os zeros aqui, né? Corta esses dois zeros que não precisa. E depois eu posso pensar em dividir em cima e embaixo por 4. Se eu dividir o 128 por 4, fica quanto? 128 dividido por 4. Se fosse 120 dividido por 4, daria quanto? Daria 100 e... Não, peraí. Não, não. 120 dividido por 4. Mais fácil. 120 dividido por 4. Daria 30, né? 30 e aí eu tenho 8 dividido por 4, daria 2. Então, aqui se eu dividir, fica 32. A parte de baixo, quando eu divido por 4, seria 160 dividido por 4, que daria 40. Esses dois números aqui, eu ainda consigo dividido por 8. Então, vai ficar x aqui sobre o 4. Opa! Feio aqui. Aqui 4. E aqui, quando eu dividir em cima e embaixo por 8, vai ficar 4 sobre 5. Então, olha só, simplificou um monte aqui e ficou 5 sobre 4 vezes o 4 sobre 5. Então, eu vou repetir isso daqui. Vai ficar 4 sobre x igual a 5 sobre 4 vezes 4 sobre 5. Quando eu multiplico a parte de cima e a parte de baixo, vai fazer 20 e 20 aqui, ó. 20 e 20 e aqui 4 sobre x. Aqui ficou muito fácil de resolver. Quanto que dá 20 sobre 20, Pedro? 20 sobre 20 dá 10. Dá 1, dá 1. Dá 1, né? Que é o mais fácil de todos. Então, ficou 4 sobre x igual a 1. Agora, você vai multiplicar isso aqui cruzado? Não, né? É só passar o x lá para o outro lado. Fica x igual a 4. Pronto. Então, assim, toda simplificação que deu aqui é para chegar que o x é igual a 4. É bem simples, tá? Essa daqui. Ela parece complicada no começo, porque tem esses números grandões aqui. Mas se a gente vai reduzindo, 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 as contas aqui no final ficam muito fáceis. Tá, pessoal? Fechou essa nossa aula, tá? Vocês podem assistir ela novamente. Porque foi gravada. E aí, é importante que vocês refaçam esses exercícios ainda que vocês não fizeram, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, senhor. Tchau. Tchau, muito obrigada.